Fala meus amigos Hunters, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo Galera, hoje eu trago pra vocês um vídeo pra quem tá começando total no jogo Começando, começando mesmo, você acabou de comprar o jogo e tá ali no início do jogo base, tá? A Capcom liberou uma nova armadura, que é a armadura do Guardião Que é pra quem tá começando o game, então eu vou mostrar pra vocês como resgatar essa armadura E vou fazer pra vocês uma build aí, que já vai ajudar bastante no seu início de game, beleza? Então essa é a proposta do vídeo de hoje, quem está sedento por conteúdo, calma Porque eu queria conferir essa armadura como ela ficou E aí já fica como um vídeo também pra galera que tá começando, certo? Então vamos lá resgatar juntos? Basicamente você tem que vir aqui, ó, no zelador E essa armadura, ela vai estar disponível tanto pra quem está jogando o jogo base E ainda não comprou a expansão, quanto pra quem já comprou a expansão, tá? É pra todos Vem aqui resgatar a expansão e também bônus, outros bônus, né? Conjunto de armadura do Guardião Pacote de com decoração caçador de grandes jagras Escama de grandes jagras Poção, mega poção, pó da vida Pele de pedra Vamos ver o que mais aqui Conjunto inicial de materiais de melhorias de arma Minério de ferro, minério de malaquita, dragonita Bom, bem-vindo E pacote com decoração caçador de bambaro Fragmento de bio todos Mega poção Armadilha de choque Bomba sedativa Esfera de armadura mais Vale gourmet Bem-vindo também Pacote com decoração caçador tigrex Fragmento tigrex Bife bem passado Olha só Ah tá, deve ser porque Os itens que a gente ganha fazendo a beta, né? Maravilha Então, beleza Pegamos os itens aqui Vamos mudar agora aqui Vamos colocar essa nova armadura Pronto, galera Tô vestido com a nova armadura aqui Como vocês podem ver, ó Ela é bem estilosa, bem bonita mesmo Parece um Um cavaleiro medieval, né? Muito show Tomara que a Capcom, inclusive, lance uma armadura de camadas dela Então, isso aqui, ó É o que ela vem por padrão, tá? Ela já vem com aumento de regeneração Maratonista E benção divina Vamos dar uma olhada aqui nas partes dela O que é que cada uma vem, né? Ó, essa vem aumento de regeneração E reforço de vida Essa vem maratonista Aumento de regeneração Você vem com maratonista Benção divina Reforço de vida Benção divina Maratonista Benção divina E assim ele fecha essas quatro skills aí Que são excelentes Pra quem tá começando o jogo agora, né? Aí a gente pode, por exemplo Se você quer mais facilidade ainda pra sua vida Você pode usar Aí tem vários amuletos que você vai poder fazer, né? Algo que ajuda muito no início do jogo É comer rapidamente, tá? Pra você que tá começando agora Se você conseguir fazer alguma coisa já no ferreiro Esse amuleto comer rapidamente, ó Aí você vai Além de ter aumento de regeneração Que é quando você usa uma poção Aumenta mais do seu HP Você vai conseguir comer mais rápido E assim você vai morrer menos, né? Que esse tempo que você vai comer alguma coisa Às vezes o monstro te bate e te mata Aí você pode fazer outros amuletos também De resistência ao elemento do monstro No lugar de comer rapidamente, né? Resistência a fogo Resistência a gelo Resistência a eletricidade Outras coisas assim Pra te dar uma força também Ou pode ir trabalhando em outros amuletos aí Conforme você avançar, tá? Aí ele ainda tem espaço pra mais duas coisas Eu recomendo vocês de início de jogo Colocar skill sabujo Porque ela rastreia os monstros muito mais rápido Então no início do jogo Você fica catando muita pegada de monstro Isso aqui, ó Agiliza a tua vida, ó Muito Tá? Então eu recomendo vocês colocarem sabujo Inclusive tem uma missão do Hatchian Que é um monte de interrogação Demora pra caramba Ficar catando os rastros dele Sabujo vai agilizar bastante E a outra Pra você economizar itens Já que você tá no início do jogo Eu recomendo você colocar refeição grátis Pra início de jogo também É excelente Refeição grátis, ó Aí assim a gente fecha a nossa build Tá vendo? Excelente build pra começo de jogo Você tá louco A arma que eu tô utilizando aqui É a lâmina do Jagras Que é uma arma muito bacana no início Mas com essa build aqui Do jeito que ela tá Você pode usar qualquer arma que você quiser, tá? O maratonista ainda vai te ajudar De alguma forma E como Enquanto você tá correndo Você vai gastar um pouco menos de estamina Mas se quiser usar alguma arma Por exemplo Que se beneficie Do maratonista Se você começar a jogar com Dual Blade, né? No início do jogo Dual Blade É uma arma que o pessoal gosta bastante Você vai se beneficiar Do maratonista ali Porque ele vai gastar menos estamina Você vai conseguir bater mais no monstro, tá? Mas aí fica a seu critério A arma que você vai querer jogar No início do jogo Tanto faz Mas algumas vão se beneficiar Da maratonista Vamos lá então Ficou assim as skills O reforço de vida Mais 50, né? Sua barra de vida vai ficar no máximo E aumente regeneração Pra você recuperar mais Quando usar itens como poção Vai recuperar 30% a mais do que o normal O maratonista vai reduzir Seu consumo contínuo de vigor Então armas que consomem A questão da estamina Vão ser beneficiadas Comer rapidamente Você vai comer muito mais rapidamente Seus itens Vai abrir menos brecha Pros monstros te matarem no início Benção divina Vai reduzir o dano recebido Um dano que poderia te matar Você vai ter chance Daquele dano Ser reduzido em 50% Mas isso aí existe um fator sorte Não é sempre que vai acontecer Mas ainda assim ajuda bastante A evitar mortes Refeição grátis é muito bom No início do jogo Porque quando você usa uma poção Ela tem 25% de não se gasta Então ela continua no seu inventário É muito bacana Já poupa bastante farm No início do jogo E sabujo como eu falei Aumenta a taxa de enchimento Da barra Quando você está ali pegando pegadas E essas coisas dos monstros Em 50% Agiliza muito o processo Beleza galera Então esse é o vídeo aí Para vocês Espero que ajude A galera que está começando No game Tá Infelizmente essa build aí Não é para quem está no endgame Depois a gente traz aí Para vocês Algumas builds Já De início do jogo Para quem vai começar Esse borne Eu vou começar a trabalhar Nesses vídeos Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se quiserem continuar acompanhando Se inscreva no canal Assine o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Valeu galera Fui O que vocês tenham gostado